E enfim, eu tenho uma dúvida engraçada, que eu acho engraçada a parte do... Eu tinha visto no Torre Ter uma vez, que tem a cerveja 51, né, no mangá da Ryuko. Isso tem no original mesmo? Sim, sim, ele desenhou um rótulo de 51. Me deu balaço! Isso tem no original também, cara? Sim, quando eu postei, eu postei brincando, já que foi o nosso primeiro mangá, né, eu falei, gente, né, essa é uma prova que o mangá tinha que vir pro Brasil, e não, a gente não alterou, foi o erro do que desenhou. Eles estão numa boate lá e aparece direitinho o rótulo da cachaça de 51, assim, não foi a gente que fez, não, imagina que a gente ia mexer na... Eu entendo por que eles pensaram isso. Existem scans ilegais que o pessoal tava pegando coisas brasileiras, tipo, tem um personagem japonês comendo um lame, aí eles colocavam o miojo da Mônica. É, não tô juro. Aí, como já acontecia muito isso, eles trocam uma cerveja pra uma 51, quando apareceu de verdade, todo mundo deve ter achado que era isso também, né? Foi o Eldo que desenhou, não foi a gente não, ele mesmo que botou a cachaça aqui, não foi a gente não. Eu achei muito legal isso, eu achei muito legal essa, entre aspas, a brasileirada dele. A brasileirada que já tinha, né? É, é uma coisa... Qualquer coisa, se tiver contato com o ator, fala, coloca alguma coisa brasileirada aí. E verdade, tá, essa cena que tem a cachaça não é no Brasil. Isso tá acontecendo numa boate lá em Tóquio e tal, não sei o que, é que aparece a cachaça, não tem ninguém no Brasil, né? Ele aparece, tem uma parte bem espelhada, assim, que eles vão pro Oriente Médio, depois eles vão pro Japão, depois eles vão pra vários lugares diferentes, mas o Brasil eles não vêm, e aí a cachaça tá lá no Japão, mas o Brasil não. Muito bom. Eles tão importando cachaça da gente, né? Nesse universo.